Fala aí pessoinhas, beleza? Vamos ver se eu consigo chegar até o final do episódio Que a coisa ainda tá braba por aqui Pretendo ser muito breve aqui hoje Não vou trazer capture de screen do que eu tenho pra falar Eu não gravei o screen do meu desktop de nenhuma das três distros Ou das duas versões de uma distro e da outra Que eu vou falar aqui e eu vou explicar o porquê exatamente agora Aliás, antes de explicar, larga o tapa no dedão Se inscreve aí se você tá curtindo o que eu tenho publicado aqui nesse canal Não deixa de ir lá no canal Vartroi Music se você gosta de rock Digita aí Vartroi Music no YouTube Vai lá, dá uma forcinha, se inscreve lá no canal Compartilha nosso som com a galera E se você curtiu o que a gente tá fazendo lá Diqueira o Daydreams Que é uma forma de contribuir bastante com o projeto, beleza? Então vamos lá Hoje eu vim falar pra vocês do Bento Que foi uma sugestão que veio no canal E do Debian 10, Keri e Gnome Eu não vou entrar a fundo nisso Porque eu pretendo voltar aqui pra falar do Debian E aí trazer um screenplay e tal E a gente falar E um pouco mais a fundo aí na usabilidade do sistema Eu pretendo, não sei se farei Tá? Vocês vão entender o porquê Bento Bicho, 2019 Cara, a distro simplesmente não buta no hardware Aliás, ela buta Só que não carrega interface gráfica Nem por resabrava Você pode fazer o que você quiser ali Que o negócio não funciona Tô falando de um hardware, cara De, sei lá, de 8 a 10 anos Um i5 basicão com Intel Graphics Que sempre rodou tudo Roda inclusive o Neon na última versão do Plasma Não tem porquê não rodar o Open Box Cara, não entendi Então assim Perdi ali uma Sei lá, uns 20, 30 minutos E, cara De boa, desisti Eu acho que 2019 Ficar perdendo tempo com isso Não rola Não é o objetivo Tá? Não butou, não butou Vamos pra outro Então Bento é o que eu tenho pra falar aqui Tá? Eu até pensei em fazer Jogar ele numa VM E utilizar e ver Qual é a da distro Só que isso me deixou profundamente irritado E eu desencanei Tá? Então foi mal É isso que eu tenho pra falar do Bento hoje Sobre o Debian Quero voltar a falar do Debian Mas vamos ver como que as coisas vão correr Aqui nos próximos dias O Debian aconteceu algo similar A distrobutou Tanto o Gnome quanto o Keri Só que, cara Minha placa wireless Necas de pitibiribas Mais um hardware Que assim Nunca deu problema nesse sentido Mas Na versão 10 do Debian Que teoricamente Não era pra trazer esse tipo de problema Minha placa Wi-Fi Nada E aonde eu estava Com essa distro Dando uma olhadinha Eu peguei 4 pendrives O Peppermint Os dois Debian E o Bento E saí Eu fiquei ausente Por mais de 4 horas E eu resolvi levar no notebook E fazer os testes E anotando e tal E dar uma olhadinha Nas distros Pra ver qual é E Sem Wi-Fi Eu simplesmente não tinha Como baixar o Simple Screen Recorder Pra fazer a captura da tela E depois trazer pra vocês O porquê dos meus comentários Fazer uma análise E eu Cara Depois de todo esse Eu perdi 4 horas Depois de todo esse tempo perdido Eu falei Eu não vou fazer isso de novo Mas nem Fudendo Então O meu objetivo aqui É só Aqui no Tete a Tete E Vamos ver De repente Mais pra frente Aí eu dou uma olhadinha Mais a fundo E trago algo mais visual Beleza? Se você não curte esse tipo de vídeo Sinto muito Esse não é pra você Sobre o Debian Cara Eu queria Primeiro porque Eu não entendi Eu tô com uma colinha aqui Que foi as anotações Que eu fiz Aquele dia lá Isso faz Quase 3 semanas 5.144 Não entendi O porquê Dessa versão No meio Não sei porque Que os caras Não trouxeram Nas 5 12 Que é a LTS Que vai acompanhar Aí O Debian Tem essa característica De ser uma distro Mais Estável Mais pé no chão Que não vai ficar trazendo Todas as novidades Possíveis Eu não entendi O porquê Que os caras Não vieram com a LTS Ou então Com a versão mais nova Não entendi O porquê Da 5.144 Realmente Não entendi Browser Conqueror Cara Quem que tá Utilizando isso Hoje Velho Não entendi Também Porquê Que não trouxe O Firefox Ou então Aquele outro Que eu acabei De esquecer Agora o nome Que se Integrou Aí no projeto KDE E todo mundo Tava Tipo Bem de olho Pra ver Qual que ia ser O rumo Do projeto Eu esqueci Realmente O nome dele Agora Mas Conqueror Não entendi O motivo Da decisão Achei que tem Muito aplicativo Instalado por padrão Não entendi O sentido Dessa quantidade De app Tudo bem Que ali tem Muita coisa De switch Corporativa Sabe De e-mail Dos lances De calendar De contatos E tal Mas sei lá Eu acho Que dá uma impressão De distro Muito inchada Eu não sou Um usuário Que iria De longa data Então é a impressão Que eu tenho Caindo assim Com a distro Em um primeiro momento O desempenho Do plasma É o mesmo Tá O que a gente Vê aqui no Neon Que a gente Tá vendo Em todas as distros Com arte Sei lá No Fedora Em qualquer outra A gente tá vendo Plasma voar Em todas E isso Incontestável Agora Outras coisas Que eu já venho Falando aqui Várias vezes No canal Que eu venho Presenciando Em algumas distros Que eu acho Que em 2019 Não deveria mais aparecer Por exemplo Você tem dois Configuradores De impressão Pra que O plasma Já te traz Um configurador Pra que habilitar O outro Pra deixar o usuário Confuso Entendeu Eu não sei Por que isso Eu realmente Não consigo entender Tá Não sei se é Uma demanda Do público Que eles estão Atendendo Mas eu realmente Não sei Por que atender A gente tem O discover E o apper Qual que eu devo Utilizar Saca Então assim No final das contas Gera uma dúvida Quem que vai executar Melhor A tarefa Que os dois Estão se propondo A fazer Não sei E aí você tem Mais outras coisas Que seguem Esse lance De duplicidade Triplicidade E tal Então assim Cara Pô Não sei Eu gostaria De ter visto Algo um pouco Mais polido Tá Não tô ouvindo Aqui também Meter o pau Na disso Não é isso Eu acho Que o Debian É a base Pra praticamente Tudo que eu utilizo Hoje E ele é a base Do ecossistema Que eu gosto Então assim Eu tô dando Uma opinião Mais crítica Em cima de algo Que eu tô caindo De paraquedas Em cima E tô E tô vendo Entendeu É tipo aquela Primeira impressão De alguém Que não utiliza Essa distro Nunca Então Se você é Fã aí Do Debian Curte Torcedor Tal Essa fala Não é pra você A não ser Que você Queira alguém Com uma fala Mais crítica E de repente Abra Dê um passo Atrás Pra analisar Da mesma forma Que uma pessoa Que não utiliza Esse ambiente No dia a dia De repente Analisaria Tá Cara No mais Eu acho que Sobre a versão KDE A gente tem O plasma Num estágio De maturidade Muito avançado Apesar de eu não ter Entendido O porquê Da versão 14 Esse meio De campo Assim mesmo A gente tem o plasma Cara Nessa versão Ele já está melhor Que a .12 E todas as próximas Também estão melhores Então pra onde eles forem Todo mundo sai ganhando Só espero que eles Continuem atualizando Porque até onde eu sei O 14 Não é LTS A gente tem o 12 E a gente não tem Nenhuma nova LTS Até agora Baixo consumo O sistema Está voando baixo Então assim Continua sendo Uma boa pedida Mas pra quem Está caindo De paraquedas E está acostumado Com outras coisas Como por exemplo O Neon E tal Até mesmo O Kubuntu Eu não sei Essas coisas Me incomodaram Tá Vou falar agora Rapidamente Da versão do Gnome Aproveitando Fazendo já Um bem boladão Aqui O Gnome Está na versão 3.30 O Gnome Eu até entendo O porquê De segurar As versões Eu consigo realmente Entender Ele está na 3.30.2 Também achei Que vem com Muitos aplicativos Instalados E aqui no Gnome Eu acho que a coisa Fica um pouquinho Mais crítica Eu vou dar um exemplo Aliás Antes de eu dar o exemplo Ele vem com Stock Gnome O tema Então é o Edweda Padrão Não tem extensão Nenhuma Ativada Então assim É como se você Estivesse pegando O Gnome Puraço Beleza É essa a experiência Só que Aonde começa A me incomodar Até aí Estava beleza Os caras Colocam O Evolution E o Thunderbird Um lado a lado Com o outro Para que? São dois clientes De e-mail Se você Quer que o usuário Escolha Então não instale Deixa Sei lá Um botão Trigger Para que a pessoa Selecione E instale Um script Aí a gente tem O Music Que é o aplicativo De música Do Gnome E o Rivenbox Para que dois? Ou utiliza O que o Gnome Está trazendo Experiência Default Do Gnome Ou utiliza Rivenbox Consumo É o consumo Básico Do Gnome Mesmo O que a gente Está acostumado Está vendo Por aí Outra coisa Por exemplo Eu falei Do Thunderbird Agora Os aplicativos Padrão De e-mail E calendar São O Thunderbird Então para que você tem O Evolution Como e-mail Que também serve De calendar Ele tem ali Às vezes Do calendar E além disso Você tem o calendar Do Gnome Pô velho Que zona O que eu devo utilizar Entendeu Eu acho que é isso A ideia Quando a gente está falando De desktop A gente está voltado Para o usuário De desktop Então assim Pô bacana Ter escolha Mas dependendo De como Essa escolha Acontece Na verdade Não é escolha É confusão Então não sei Sei lá Eu acho que talvez Cinco anos atrás Essa minha fala Nem existiria Agora em 2019 Vendo como os desktops Têm evoluído As interfaces gráficas Os sistemas Todos O aglomerado De aplicativo Eu não sei Eu acho que ver Esse tipo De maçaroca Aqui Não me agrada Realmente Não me agrada E eu tenho que falar A minha ideia Nesse episódio É falar Eu não estou fazendo Review Seria meio que Uma análise Uma análise Inicial Não é uma análise Uma impressão Inicial De uma distro Que eu não utilizo No dia a dia Mas que eu peguei Para dar uma olhadinha Para ver qual é Tá A gente também tem Que mais aqui Duplicidade Duplicidade Naquelas partes De configuração Então você tem ali O Advanced NetConfig Que está fora Dos System Settings Do Gnome E aí você também tem Se você quiser mexer Nos tweaks Do Gnome O Gnome Tweaks Putz cara Bom Eu acho que vocês Entenderam aí A linha Que eu estou querendo seguir Isso torna A distro ruim Não Torna a experiência De uso da distro ruim Talvez Depende do usuário Tá Essa é uma impressão Minha É uma fala minha E é algo Que eu acho Que eu deveria dizer De repente Se tiver alguém Que está vendo Isso Ouvindo isso Que faz parte Do projeto E achar válido Pode levar Para melhoria Acho difícil Sou muito pequenininho Para alguém Desse tipo Estar me ouvindo Enfim Eu acho que é isso No mais A gente está falando De Debian A gente está falando De uma distro Extremamente estável Extremamente conhecida Uma distro Previsível Na maioria Dos aspectos Uma distro Que caminha De forma Mais lentamente Para aquele usuário Que não quer Correr o risco De ter uma surpresa E um crash Absurdo No seu desktop Então a gente está falando De um porto Bem seguro Para aqueles usuários Que querem Um sistema Estável Um sistema Simples De ser utilizado Com uma base De aplicativos Bem grande E com uma Comunidade Gigantesca Então eu acho Que assim Insumo É o que eu gostaria De dizer Eu sei Que não foi Um dos melhores Comentários Que eu tinha Para dar Gostaria De vir aqui E falar Só coisas Muito boas Mas eu achei Que nesse episódio Eu deveria trazer Algo mais crítico Mais crítico Assim De forma construtiva Não estou querendo Denigrir A distro Não estou querendo Rebaixá-la Como eu falei Isso não torna A distro ruim Até porque Você pode Rapidinho Remover tudo isso Redesenhar aquilo ali E deixar do seu jeito É muito fácil Fazer isso Eu só digo Que para uma pessoa Que está caindo De paraquedas Não está no ecossistema O cara vai utilizar E de repente Ele já está acostumado Com coisas desse tipo Resolvidas Aí causa uma impressão Não tão agradável Daquilo que ele está Que essa pessoa está Presenciando Beleza? Acho que é isso Tapa no dedão Não esquece Se inscreve aí Se está curtindo O conteúdo Que está sendo postado Aqui Vartroy Music A gente já está Para lançar Material novo Quero vir logo logo Falar de coisas Interessantes Sobre esse projeto Mostrar mais coisas De mixagem Eu tenho uma galera Acompanhando Essa série E é uma série Que eu gosto Muito de fazer Que é o Roqueiro Do Neon Logo logo Vai vir coisa Bem bacana Nessa linha também Beleza? Vou ficando por aqui Consegui Chegar até o final Um abraço Fui Fui